Hoje eu mostrarei aqui para vocês como acelerar o preenchimento da sua declaração do Imposto de Renda 2022, importando o arquivo da declaração do ano passado. Vamos lá então. Primeiramente você tem que baixar o programa do Imposto de Renda 2022, tá pessoal? Então o link para baixar o programa vai estar aí no comentário fixado junto com todos os outros links também que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiramente tem que baixar o programa e instalá-lo. Se estiver no celular, basta baixar o app, tudo no site do governo federal, tá beleza? Você pode também preencher online com a sua conta no portal do ECAQ, que é esse portal aqui. É só você ter o cadastro e basicamente acessá-lo. Então você preenche sem precisar do programa, tá bom? Então bem tranquilo. Você põe seu CPF, o código de acesso. Para gerar esse código de acesso basta você vir aqui nesse link, saiba como gerar o código de acesso. Você vai precisar basicamente dos recibos das duas últimas declarações que você já fez, beleza? Cria uma senha, só entrar e ok. Vamos lá então. O programa estando baixado e instalado no seu computador, você vai simplesmente clicar aqui em Nova. Então aqui você pode começar do zero ou iniciar importando a declaração de 2021. Você vai clicar nesse ícone aqui e basicamente se você estiver fazendo a sua declaração no mesmo computador que ela foi feita anteriormente ou no mesmo celular, né? Esse arquivo já vai estar para você aqui. É só você selecionar, no meu caso eu faço para mais pessoas, né? Você vai selecionar o seu CPF que está aqui no início, né? E dar um ok. Ele já vai importar e seus dados principais já vão estar lá. Apenas os valores não são carregados, mas toda a sua base de dados já vai estar lá para você facilitando e muito aí esse preenchimento. Aí é o seguinte, gente. Esse arquivo só vai estar disponível se você não apagou o programa, deletando junto também esses arquivos. Ou se você formatou seu computador, né? Ou está fazendo em outro computador ou outro celular. Aí não vai ter esse arquivo. E a única forma de você acessar aí esse arquivo .deck é tendo aí a máquina que você fez a declaração anteriormente. É a única forma, tá? Teria alguns processos aí pela Receita Federal, pelo portador ECAC, mas lá eles vão te dar somente o PDF da sua declaração. O que não serve, né? Basicamente para nada em questões aí de importação. E eu sempre falo, esse arquivo salve no pendrive, salve no seu e-mail, na nuvem, para você não perdê-lo, tá bom? E, pessoal, é o seguinte, depois de fazer tudo isso aqui, né? Você vai importar, preencher tudo lá. Aí é o seguinte, você vai abrir aí o seu computador. Você vai no disco local, o disco C, que geralmente é onde tem o Windows, né? Instalado. Você vai abrir arquivos de programa RFB e vai na pasta aí, né? Do ano que a gente está, no caso aí, 2022. Para que isso? Nós vamos em transmitidas e isso após você finalizar e enviar a sua declaração, tá ok? Aqui em transmitidas você vai ter o arquivo .dec.rec. São os arquivos que você já enviou para a Receita Federal. É a sua declaração praticamente preenchida. É esse arquivo aqui que você precisa dele para o ano seguinte. Então já é bom pegar esse arquivo e guardar ele no seu e-mail, num pendrive, das melhores formas possíveis para que no ano que vem, se você ter que trocar de computador, trocar de celular, você já vai ter esse arquivo aí com você. Tá combinado? Então, no mais, pessoal, é isso aí. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.